Eis o meu amado amigo, meu dono, tu és todo para mim Reina sobre a terra, sobre todos, reina sobre mim Todo meu amor guardei só pra te dar E todas as canções são pra dizer o quanto és lindo Eis o meu amado amigo, meu dono, tu és todo para mim Reina sobre a terra, sobre todos, reina sobre mim E todo meu amor guardei só pra te dar E todas as canções são pra dizer o quanto és lindo E todo meu amor guardei só pra te dar E todas as canções são pra dizer o quanto és lindo Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há outro Tu és Jesus, Jesus, Jesus Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há outro Tu és Jesus, Jesus, Jesus Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há Tudo tem que se dobrar diante dEle E diante do Seu nome Toda terra extrema sim Tudo tem que se dobrar diante dEle E diante do Seu nome Vamos levantar esse nome bem alto Vamos declarar, declare! E diante do Seu nome Toda terra estremece Tudo tem que se dobrar diante dEle E diante do Seu nome Toda terra estremece Tudo tem que se dobrar diante dEle Tu és chão e não há outro Tu és chão e não há outro Tu és Jesus 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 Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há outro Tu és Jesus 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 Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há outro Jesus 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 Tu és santo e não há outro Tu és santo e não há outro Obrigado.